e aí e aí e aí e aí e olha isso e também próximo a mim aqui pessoal opa escutei pra cá escutei pra cá opa olha isso olha isso olha isso olha isso meu nome é Ulisses Deadline sou criador de memória sobrenatural a minha história vem antes e antes fui formado ao obscuro pedaços de minha formação tiveram êxito a isso e a isso hoje sou que sou andei nas trevas ouvi demônios eu pude sentir o vazio dentro do lado negro o silêncio perturbador das noites frias aos ventos mudo os olhos do mal a observar a cada fresta a cada estralar de meus passos eu senti a energia do que meus olhos puderam ver e o calafrio da morte cheirando a escuridão aqueles que se foram deitados em lápis ali estão e aqueles em luzes andando na escuridão chegaram a mim e a olhar aos meus olhos não tiveram a força para atacar porque o único mal que viram ao olhar aos meus olhos foi o próprio mal de teus reflexos então massacron ó em Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não estou próximo nem na frente, estou dentro do local. Certo? Chovendo bastante. Deu uma trégua nesse momento, mas vocês vão escutar aqui os pingos de chuva, o local está totalmente úmido e obscuro, obscuro sem dúvida. Enfim, a última filmagem aqui foi durante o dia aqui nesse local, certo? E mesmo assim foi bizarro. E eu espero conseguir algo para vocês, pessoal, mas a presença que eu estou sentindo aqui próximo a mim já está forte. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu peço licença aqui do local. Está encostando aqui. Opa. Opa. Eu já vi algo ali. Eu já vi algo ali. Já estou me arrepiando aqui, pessoal. Deixa eu acender uma interna espécie para mostrar aqui para vocês. Olha o jeito que está enrugando aqui. Aqui. Olha o que estranho. Olha o que estranho, tá? Parece que tem algo aqui. Olha isso, pessoal. Vamos olhar com isso aqui. Tá vendo que existe o corpo aqui de uma pessoa A mão aqui Não aparece no seu outro lado E aqui aparece algo maligno Que está abraçando Impressionante E olha isso 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 corre Catal Olha isso. Existe algo aqui? Escuta, 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 escuta. Que isso, cara, tá me arrepiando, parece que tá andando, ó. Ai, minha nossa, cara, eu tô arrepiado demais, pessoal, olha aqui, ó. Opa, eu vi uma presença aqui, ó. Eu vi uma presença aqui nesse local, aqui, ó, exatamente aqui, ó. Cara, tem minhas canelas, tô enrugada, pessoal. Tem minhas canelas, olha aqui, ó, olha aqui, ó. O Francis virou, olha o braço enrugado. Olha isso. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Ó, minha REM'llança, opa! Ó! 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 Existe algo aqui próximo a mim? Que se comunique agora aqui na minha presença? Opa, tava aqui ao lado, tava aqui, tava aqui, pessoal, tava aqui ao lado, cara, tava aqui ao meu lado, cara. Cara, eu me arrepio com isso, pessoal, vocês não tem noção, ó, estava aqui ao meu lado, ó. Cara, é impressionante, é impressionante, pessoal, a existência do sobrenatural aqui nesse lugar. Cara, mas o que é que esteja aqui? O que é que está aqui nesse local? Diga algo pra mim aqui agora. Eu sei que vós estáis aqui próximo. Diga algo por mim. Opa! Eu sei que vós estás aqui próximo a mim Eu sei que vós estás me ouvindo Procine-se aqui de mim agora Opa! 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 Olha isso! Olha isso! Olha isso! Opa! 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 Tá bem aqui perto... Tá bem aqui perto de mim, pessoal Tá bem aqui próximo a mim aqui Tá bem próximo a mim Tá bem próximo... Opa! 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 Olha isso! Tá bem próximo a mim aqui, pessoal Opa! Opa! Eu escutei pra cá! Eu escutei pra cá! Apareça aqui o que há aqui no local Olha isso pessoal, a forma que fechou aqui Apareça pra mim aqui o que há aqui no local O que é o que é o que é o que é o que é? Não, 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 não Olha isso Aaaaaah! Tá bom, tá bom, tá bom Cara, eu achei que tava dando de frente aqui É um obscuro lugar aqui, pessoal Olha isso, olha isso Cara, impressionante Impressionante isso aqui, pessoal Olha aqui, olha aqui Opa Cara do céu Cara do céu Seu louco Cara Eu tô com um sentimento muito forte aqui do lugar, pessoal Não tá fácil Existe algo aqui próximo a mim? Apareça aqui na minha presença, eu peço Cara do céu Cara do céu Meu estômago Meu estômago tá retorcendo Meu estômago tá retorcendo nesse momento, pessoal Pra vocês terem uma ideia Cara, que sentimento esquisito de tá perdido aqui no local Opa, escuta Opa, escuta Olha isso Existe algum animal que mora aqui Ah Ah Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal Opa 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 Pessoal Cara do céu Opa O papo, 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 papo oi 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 Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Opa, 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 opa! Olha isso, olha isso! Dá uma olhada nisso, pessoal! Opa! Ah! Ah! Cara, você é louco! Olha a minha nossa! Ah! 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 Cê é louco! Minha cabeça tá doendo bastante aqui, pessoal! Ah! 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 Amém. Eu sei que existe uma presença maligna aqui nesse lugar, e eu sei que vós tais me ouvindo aqui. Então apareça aqui pra mim, eu peço. Não é isso, não é isso. Olha isso pessoal, olha isso. Você é louco. Não é minha nossa. Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok pessoal? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Música 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 Música